Grandezas elétricas, velho, para a gente poder começar a falar aqui sobre projeto elétrico, a gente precisa começar do início, né, de grandezas elétricas. Seguinte, temos diversas grandezas, mas eu vou trazer aqui para você o principal, o superassumo que você precisa aí compreender para fazer o seu projeto elétrico. Então, primeira coisa, vamos falar sobre tensão. Tá vendo aí o nome? Tensão, com S, não é com C cedilha. O que é tensão? Como o nome próprio diz, tensão de tensionar. Mas tensionar o quê, Diego? Me explica. Vamos lá, eu vou trazer para você aqui agora uma definição que meu pai me passou quando eu tinha 6, 7 anos e eu só podia comer pizza, velho, eu só podia sair no final de semana se soubesse isso decorado aí de cor e salteado. Então, eu vou falar aqui para você, você vai anotar, você vai tatuar, sei lá, tatuou, escreve e entura para não esquecer. Então, tensão, o que é? Quantidade de energia disponível entre dois pontos. Então, tensão elétrica está relacionada com a quantidade de energia que está disponível para um circuito entre dois pontos. Se você parar para observar esses dois pontos, estão relacionados a quê, Diego? Me explica. Se você pegar, por exemplo, aí uma tomada, você tem dois pontos, tem fase e neutro. E você vai, mas, Diego, também tem o terra, Diego, também tem o terra, tem esse pino aí do terra, velho. Mas se não tiver o terra, funciona da mesma forma. O terra é apenas o circuito aí de proteção, beleza? Mas o fase e o neutro são os dois únicos elementos necessários para o nosso circuito funcionar. E aí você vai, Diego, mas, e no caso de pilhas e baterias, também tem isso? Claro que tem, tem dois pontos, o polo positivo e o polo negativo. Ah, Diego, então quer dizer que toda vez que eu tiver tensão, quantidade de energia disponível, eu vou ter dois pontos? Exatamente. E aí você pode estar se perguntando, mas, Diego, e quando a pessoa leva um choque? Hum, choque. Então você está lá de bobeira, sei lá, um fio desencapado, você tocou, levou um choque. Não tem dois pontos? Ou tem? Claro que tem, filhote. Tem o primeiro ponto, que é a sua mão tocando no condutor, enfim, um elemento que está vazando corrente. E o seu outro ponto, que seria o quê? A sua perna, o seu pé em contato com o chão, fechando ali aqueles dois pontos. Fechando o que a gente chama de DDP. O que é DDP, Diego? Diferença de potencial. Para existir o movimento ordenar dos elétrons, para existir a corrente elétrica, a gente vai precisar de um DDP, uma diferença de potencial. Então, antes de a gente chegar em corrente, vamos analisar aqui ainda a tensão. A tensão, ela é dividida em duas, tá? Tensão AC e tensão DC. Então vamos lá. Tensão AC é a tensão alternada, é a tensão que você encontra na rede elétrica da sua casa. É uma tensão aí que alterna, como o próprio nome já diz, numa frequência de 60 Hz. Diego, 60 Hz, o que é isso? Velho, Hz está relacionada à sua frequência em vezes por segundo, ou seja, 60 vezes por segundo. Esses 220 ou 127 que você encontra aí no sul e sudeste, é o que a gente chama de tensão eficaz. É a tensão efetiva de trabalho. Porém, essa tensão, ela é uma senoide. Vocês vão ver aí no gráfico. Ela fica variando constantemente do ciclo positivo ao ciclo negativo, e zerando, e passando, e subindo, e descendo 60 vezes no segundo. O que a gente encontra, quando vai verificar com o multímetro, por exemplo, 220, 127, a gente chama de tensão eficaz. É como se fosse a média daquele valor ali encontrado, que efetivamente vai gerar trabalho. Caraca, Diego, eu nunca soube. Pois é, velho, na faculdade a galera ensina umas paradas muito doidas, integral tripla, mas não te ensina efetivamente o que são as coisas no mundo real. Então vamos lá. A tensão é dividida em duas. A tensão alternada, a que você encontra aí nas suas tomadas, na sua rede de distribuição. E a tensão contínua. A tensão contínua você vai encontrar em pilhas de baterias. Os painéis fotovoltaicos também geram tensão DC. A gente precisa ter um circuito alternador, um circuito que vai gerar aquela tensão DC em AC. Mas a gente tem aí as duas diferenças. A tensão contínua, ela não varia. Ela é constante. Como o próprio nome já diz, tensão contínua, ela é constante, ela não varia. E outro detalhe. A tensão contínua, ela tem polaridade. Enquanto a tensão alternada, não tem polaridade. Diego, como é que tu sabe? Você pegou aqui, por exemplo, um controle remoto, um controle aqui do ar-condicionado do meu escritório. Então eu tirei aqui o controle. Pego aqui minha pilha. Se eu coloco essa pilha aqui invertida, ela funciona? Não. Por que, galerinha? Porque ela tem uma polaridade bem definida. Se eu ligar a polaridade aqui invertida, se eu não ligar corretamente, o circuito não vai funcionar. Ah, pois é. Mas quando a gente fala de tensão alternada, não tem problema. Se, por exemplo, eu pego aqui essa minha tomada, que eu uso para carregar meu celular. Se eu coloco ela nesse sentido, ou nesse sentido, se eu inverto aqui, não tem problema. É a tensão alternada. Ela não tem polaridade pré-definida. Então a gente já tem aqui as distinções entre a tensão alternada e a tensão contínua. A tensão alternada você vai encontrar no mercado. Que loucura, né? Calma, não é um mercado de compra. A tensão alternada você vai encontrar aí nas suas edificações. Você vai encontrar nas suas tomadas. O que a gente chama aí de tomada 2P mais T, né? As tomadas de uso geral. As tomadas de uso específico. Elas vão ter polaridade bem definida? Não, elas não têm polaridade. Elas alternam com o tempo. Qual é a frequência? 60 Hz. Aquele valor encontrado é a tensão eficaz? 220, 127. É isso. Fase neutro. Terra como proteção. Então essa é a tensão alternada. Já a tensão contínua, pilhas e baterias. Elas são constantes e tem polaridade bem definida. Se eu ligar invertido, não funci? Ona. Então essa é a tensão elétrica. Nossa próxima aula vai falar sobre corrente, velho. Corrente elétrica. E como elas se encontram. Como é esse casamento. Como é esse romance entre a tensão e a corrente. Beijo aqui em cima. Espero lá.